Tua, tua, a unicente beijar Percebido que o silêncio Tava pela emoção E uma estrada só é de cerca Aonde não há paixão Abraça meu corpo inteiro Deixa a brisa passar Nós não vamos pedir carona E quando o sol não chega Desde a estrada nem um carinho Vai poder nos privar Passar lindo só quando estraio vivo Aonde puder amar Tem lugar parou Tua estrada Pra fazer amor De madrugada Nunca ouvi o sol Dizem pra lua Que ela brilha tanto Porque abaixo lá Que ela brilha tanto Que ela brilha tanto Que ela brilha tanto Que ela brilha tanto